Eu não devia estar vendo esse vídeo, eu devia estar fazendo uma coisa mais produtiva, tipo aprender inglês. Pois é. So, I am Murilo Visto, this is MV Teacher, lesson one, video number three. Hoje a gente vai aprender a fazer perguntas. Na verdade, no primeiro vídeo, que era sobre are you, eu sou, eu estou, você é, você está, a gente começou a ver ali a forma para afirmar. Para negar e para perguntar. E aí no vídeo dois foi o do you, que para resolver a dúvida, qual que é a diferença entre are you e do you? Are you é só para você é, você está. Do you é para todos os outros verbos. Você canta, você dança, você sapateia, pula, corre. Do you, do you work, do you play, do you sing, do you dance, do you like, do you drink? E por aí vamos nós. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos lembrar dessa regra. Quando eu afirmo, vamos pegar uma frase simples. Eu não vou escrever essas frases na lousa, só para a gente ouvir aqui e já começar a testar a audição. Quando eu afirmo, eu vou falar como? I like pizza. I drink juice. Eu gosto de pizza, eu bebo suco. Ok. Quando eu vou negar, eu tenho que pôr um not. I do not like pizza. I do not drink juice. I am Brazilian. Afirmei. Eu vou negar, vou falar. I am not Brazilian. I am American. I am not American. Então, beleza. Eu afirmo. Para negar, eu só acrescento um not. E para fazer a pergunta, eu inverto. You are Brazilian. Na pergunta, are you Brazilian? I am Italian. Am I Italian? Até aqui, tudo bem? Então, na pergunta, eu inverto. Quando é com o do, o do indica uma pergunta. Continua. You play football. É uma afirmação. Aí eu vou lá e acrescento do. Virou uma pergunta. Só isso. Clear? Então, vamos lá. Como que a gente vai responder essas quatro? Vamos começar a fazer a aula aqui. Are you Brazilian? Are you Brazilian? Are you? Are you? Are you Brazilian? Você é brasileiro? Pode ser plural, pode ser singular. Vocês são brasileiros? Ah, mas Brazilian. Uma pessoa só. Are you Brazilian? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am not. Yes, I don't. Are you Brazilian? Yes. Uou, a lousa está caindo. Don't. Don't. Vai continuar caindo. Yes, I am. Ok? Yes, I am. Are you Brazilian? Yes, I am. Am I Italian? No. No, I'm not. No. Uau, isso é um grave acidente. Vamos improvisar aqui. No, I'm not. Clear? Good. É 3D aula. So, am I Italian? No, I'm not. I am Brazilian. Lembrando, aqui forma extensa. Eu não posso responder, eu não posso terminar minha resposta falando yes, am. Eu tenho que falar yes, I'm Brazilian ou yes, I am. Não pode ter esse meio termo. Ou tudo ou nada. Am I Italian? No, I'm not. Da mesma forma, eu não posso falar no, am. Se eu falar no, am, eu tenho que falar a minha nacionalidade. Are you Italian? No, I'm American. No, I'm Brazilian. Ou no, I'm not. I am Brazilian. Na forma mais extensa ainda. Good? Do you play football? Do you play football? I don't play football. I don't like football. But do you play football? Do you play football? Significa que você joga futebol. Futebol pode ser futebol ou soccer. Existe aquela diferença que o soccer é o futebol ao redor do mundo e football, nos Estados Unidos, é o futebol americano. Mas você, sendo estrangeiro, se você vai lá e fala, I like football, a maioria das pessoas vai entender do que você está falando. Agora, nos outros países, se você falar futebol, eles vão associar rapidinho o que é esse futebol famoso aqui no Brasil. Tanto que muitos nomes de clube tem, né? Santos Futebol Clube, por exemplo. Esporte Futebol Clube, esse tipo de coisa. Nem sei se é esse o nome ou não é, mas às vezes a gente lê Futebol Clube, está escrito Futebol. Dessa forma aqui. Então, pés e bola, bola a pé, pé e bola. That's it. Do you play football? Vai, ok. So, yes, I do. Yes, I do. O que significa esse do na resposta? Significa play. Só que eu não posso falar yes, I play. Yes, I play football? Beleza. Yes, I do. Ponto. Beleza. Yes, I play? No. Do I like Minas Gerais? Yes, I do. Or, no, I don't. Minas Gerais. So, yes, I do. E aí, a lousa ataca 3D novamente. So, yes, I do. Good? Yes, I am. Yes, I do. No, I'm not. No, I don't. Do you like Minas Gerais? Yes, I do. Do you like São Paulo? Yes, I do. Do you like summer? Verão? Hot, hot, hot. No, I don't. No, I don't. Não tem muito segredo aqui. Dependendo aí o teu ritmo, dependendo qual for a frase, esse T do don't, você nem pronuncia. No, I don't like it. No, I don't like pizza. No, I don't wanna go there. Dependendo o ritmo, dependendo a frase. Não é nada pra você se preocupar agora, mas caso você esteja assistindo uma entrevista, algum vídeo onde a pessoa fale, não é, não, blá, 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 blá. Nossa, não parece que ele falou o T. É porque ele não falou. Não é porque tem todas essas letras aqui, em todos os lugares, que eles vão pronunciar todas essas letras na hora de falar. A gente não faz isso no português. A gente tira até umas sílabas. Eu tava lá em casa ontem. Eu não vou falar. Eu estava em minha residência ontem. Não, né? Tava lá em casa ontem. Blá, blá, blá. Atropela tudo. Vamos pegar aqui mais dois exemplos de pergunta. Um pouquinho diferente. Não é agora que a gente vai se aprofundar nisso, mas pra saber que existe, pra perceber e entender como é que usa, vamos ver aqui uma ponta de um iceberg. You are from São Paulo. Vamos parar na vírgula. You are from São Paulo. From, a gente vai ver na lição 4. 4, from remete à origem, o início. Nesse caso, you are from São Paulo. Você é de São Paulo. Você veio de São Paulo. You are from São Paulo. Are you not? Eu afirmei. E aí eu fiz uma pergunta negativa. Are you not? Você é de São Paulo. Você não é? Eu não preciso traduzir como você não é. Adapta. Essa é uma boa hora pra começar a adaptar a tradução disso. Transforma em... Né? Você é de São Paulo, né? Certo? That's it. Você é de São Paulo, né? Não é? Good. Yes, I am. No, I'm not. You like coffee. Don't you? You like coffee. You like coffee. Deixa esse som se bater. Hey, you like coffee. Don't you? Don't you? Don't you? Pergunta negativa. E aí? You like coffee. Don't you? No, I don't. Yes, I do. Vai dar a tua vontade aí. Yes, I do. Yes, I like coffee. No, I don't. I don't like coffee. You choose. O negócio é ver esse trecho aqui e esse trecho aqui, até a vírgula, aliás. O que eu tô fazendo nesses dois trechos? Eu tô afirmando. You are from SP. You like coffee. E esses dois aqui? Eu tô negando. Eu faço uma pergunta negativa. Are you not? Don't you? Está um dia bonito? Não está. Não está um dia bonito? Está. É só isso. É igualzinho em português. É um negócio que a gente nem percebe. Você afirma, vírgula, nega. Confirma, né? Você nega, vírgula, afirma. Ele não é seu irmão. É. Sempre dessa forma. Por que eu tô passando isso aqui agora? Não é pra começar a usar nos exemplos, nas lições de casa, nada disso. Não precisa por aí nos comentários a tua prática de Ah, vou fazer 10 frases. Eu vou usar 10 dessa, 10 dessa, 10 dessa, 10 dessa. Essa aqui não precisa ainda. Isso é pra quem tá usando já a apostila dos áudios. Tem a lista de músicas, tem as letras. Você começa a escutar aquilo ali e vê que tem muita afirma, nega, nega a firma. Então, tá aqui a explicação. Deixa isso acostumar, deixa você se acostumar com isso naturalmente. Mais pra frente, a gente vai ter uma aula onde a gente trabalha tudo isso daqui com mais conteúdo, mais vocabulário. Ok? So, do your homework. Faça a sua lição de casa. Umas 10 frases com o are you, umas 10 com o do you. Talvez umas 5 perguntas pra cada uma dessas respostas aqui. Pratica a escrita. A fala vai vir naturalmente. Vamos focar na escrita primeiro. Resolver esse inglês de uma forma mais agilizada. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho